Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje, terça-feira, dia 24 de agosto, um dia bem direcional, muito direcional, tanto para índice quanto para dólar. Vamos analisar aqui o nosso fechamento, ver o que andou, o que não andou. Vamos também dar uma olhadinha aqui no swing trade, o que aconteceu. E tem uma novidade para vocês também. Vamos lá? Então a gente já volta e vamos fazer a análise do fechamento aqui. Vamos lá! Muito bem! Seja muito bem-vindo! Esse é o canal Viver de Trade. Eu sou o Henrique. Para você que está chegando agora aqui, deixa seu like aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para que você fique por dentro de sempre de tudo que a gente puser aqui no canal do YouTube. E para você que já nos acompanha, muito obrigado sempre. Deixa seu like também, comenta aí, principalmente como está sendo a performance do seu dia a dia com o nosso código, Viver de Trade Rank com o MACD, para a gente poder fazer as análises, né? A gente já começou a fazer as análises aí do mês de agosto. Então vamos fazer. Ontem não consegui fazer o fechamento, mas hoje nós vamos fazer de ontem e de hoje. Vamos lá, pessoal? Então vamos começar aqui pelo índice. Ontem nós tivemos uma operação no índice que andou pela tarde inteira, né? Quem conseguiu segurar aqui fechou com 585 pontos, mas ela chegou a dar 900 pontos. Então vamos pensar aqui em 900 pontos, para quem não carregou, né? Ou aquelas pessoas que têm o Trading Stop ou o Break Even lá nos 400 pontos, também podem carregar 400 pontos, tá? Ela deu o Break Even, aliás, deu o Break Even aqui, ó. Por quê? Porque ela chegou a andar, não deu os 400 pontos. Quando ela começou a descer, vai para o Break Even e se volta nessa hora aqui, pegou 400 pontos. Ou 900 pontos quem segurou, tá bom? Então já vou colocar na nossa planilha lá. A gente está fazendo a planilha para acompanhar, né? Está aqui, ó. Vamos olhar a planilhinha. 900 pontos na segunda-feira, tá? E hoje, análise de hoje, deu milzinho, beleza? Uma operação, mil pontos, com tranquilidade. Aí depois da hora da tarde, ela já sinalizou uma venda aqui, que foi estopada, mas quem pegou mil pontos já era 5 horas da tarde e não fez mais nada, né, pessoal? Aí também não dá para tirar tudo, né? Tirar o dinheiro até do final da... Que é do garçom, é do garçom, né? Deixa a gorjeta para gorjeta, tá bom? Então vamos colocar lá só uma entrada de mil pontos para a gente poder considerar ou validar, né? Milzinha. E aí agora a tarde aqui já estava também perdendo força, nem valia muito a pena. Vamos ver o dólar? O dólar na data de ontem, segunda-feira, dia 23, foram três operações estopadas, tá, pessoal? Ó, deu uma entrada aqui, 15 de stop de venda, né? Aí depois uma outra de compra com stop e uma outra de compra, que deu até um pouquinho menos aqui, deu 14, porque ela fechou pelo horário, né? Mas eu vou considerar 15 também, tá? Então deu 45 pontos de stop ontem no dólar. Aqui, ó, já está na planilha aqui, ó. Tá? Dólinha, 45 pontos de stop, tá bom? E hoje, hoje, vamos ver? Nós tivemos uma entrada linda, que deu 30 pontos e foi embora durante o dia inteiro. Quem segurou essa operação chegou a carregar 100 pontos. 100 pontos no dólar. Não teve um fechamento abaixo da média de 9. Só conduzindo o trade, pessoal. Olha que coisa mais linda. Entrou, foi conduzindo o trade. Quem carregou, segurou 100 pontos no dólar de um jeito muito tranquilo hoje no dia. Foi um dia de muita direção, tá? Vamos considerar aqui no dólar duas operações de 30 pontos, tá? Vamos considerar 60 pontos. Pra aquelas pessoas lá que ficam falando que é enganação, que é safadeza, né? O cara, putz, ontem de outro comentário lá, desagradável também. O cara falando que é enganação, cara. Tá aqui, ó. Tá na tela pra vocês, pessoal. Tá? É só seguir. É só ter disciplina. A longo prazo, o negócio vai funcionar. Olha lá. 100 pontos. É todo dia que dá 100 pontos? Não, mas nesse dia você tem que aproveitar e pegar, cara. Tá? Você é louco pra pegar 5 pontos. Na hora que dá 100, você cai fora. Né? Não pode, galera. Tem que aproveitar e pegar 100 pontos. Olha aí, ó. Tá? Ó. Uma operação de 30 que o código sinalizou. Quem segurou foi embora. Foi embora. Você vai só descer no stop. Quem vai acompanhando aí. Tá? E quem tá com o robô fez uma, fez duas e acabou. Tá? Beleza? Então, o código, pessoal, ele vai funcionar tanto pra quem trabalha com o robô, quanto pra quem trabalha sem o robô. Por que que eu tô fazendo isso e eu falo pra vocês que eu preciso considerar? Então, eu quero ver se vocês entendem. Eu acho que a maioria entende, né? As pessoas que já conhecem, isso entende. Aquelas pessoas que só insistem em falar e criticar que não entenderam ainda. Pessoal, tem gente que não está usando o robô. Tem gente que assinou só o plano, que tem código, pra que dê só o sinal de compra e de venda. Então, eu preciso falar com todo mundo. Tá? Então, você que tá ouvindo isso e não entendeu o que nós estamos fazendo aqui, volta um pouco lá atrás. Assista aos vídeos anteriores. Antes de falar qualquer coisa. Antes de começar a comentar alguma coisa sem ter o contexto do negócio, tá? Não é nem pela crítica, é pelo contexto. Entenda o contexto. Então, peço só esse discernimento das pessoas. E aí eu vou comentar aquelas pessoas que fizerem perguntas e comentários um pouco mais inteligentes. Aqueles outros que ficam só querendo arrumar conflito, eu vou ignorar, como já sugeriram aqui, tá? Porque daí fica batendo boca com a pessoa que não entende o que nós estamos fazendo aqui. É difícil, né? É desagradável pra todo mundo. Tá legal? Vamos ver também o que aconteceu hoje no Swing Trading, porque tá show de bola, galera. Olha isso aqui, galera. Falei pra vocês na entradinha de Embraer ontem. Segunda-feira, entrada de Embraer pelo gráfico semanal. Olha só que coisa mais linda. Olha aí. Já tá indo pro Alvo 2. Vamos conferir aqui. Embraer tava pelo gráfico diário. Desculpa, semanal não. Diário. Embraer tava pelo gráfico diário. O primeiro alvo era em 20,90. Já bateu ontem mesmo. E o segundo alvo era em 21,56. Já tá lá em 22,74. Tá indo pro terceiro alvo. Tá? Show, show, show. Quem tá levando isso aqui, traz o stop pra mínima de hoje já. 20,86. E vambora. Swing Trading lindo. Tá bom? Destaque do dia de hoje. Outro destaque do dia de hoje. Aí já tá no gráfico semanal. Eu vou falar porque já andou bastante, né? Já correu. Então, aí há pessoas que não assinaram ainda. E quiserem assinar ali a sua listinha de Swing Trading. Tá aí, pessoal. Só entrar no site e assinar, tá? Então, semig. Alvo inicial dela era 13,17. Primeiro alvo era 13,17. Segundo alvo, 14 reais cravado. Tá? Então, já bateu. Já tá com 13 e uns pouquinhos. Já bateu no primeiro alvo. E agora, vambora pro próximo alvo. Tá? Ela fez a máxima aqui de 13,15. Então, tá rumo ao alvo 1. Aí, ó. Até, inclusive, é uma projeção de Fibonacci aqui que a gente fez pra buscar os próximos alvos. Tá bom? Beleza? Então, semig dando um bom movimento. E aí, você que não assinou ainda a listinha de Swing Trade ou plano Swing Trade, vem aqui, entra no site viverdetrade.club, tá? Entra no site, rola aqui pra baixo a página. Conheça o que nós estamos fazendo aqui. Conheça a questão do código. Conheça o porquê automatizar. Então, você lá que tá acostumado a só falar, né? Sem entender. Entra aí pra você entender o que nós estamos fazendo. E aqui nós temos os planos, pessoal. Só o plano com noite de estudo. Só o plano com planilha de Swing Trade. Só o plano contendo os dois, tá? Noite de estudo em planilha. Aí, depois, aqui nós temos o plano Viverdetrade Plus, que tem noite de estudo, planilha de Swing Trade, robô da Coldmind, com duas oportunidades, né? Dois ativos simultâneos. Aí, depois, nós temos aqui o plano Viverdetrade Pro, que ele tem noite de estudo, planilha, código e mais dez robôs pra você operar, tá? Você vai operar o sistema Viverdetrade Rank com MACD e mais outros nove aí, se você quiser. Tá? Inclusive, nós estamos lançando mais um ou dois essa semana ou a semana que vem, pra que a gente possa também incrementar mais esse processo, tá? E aí, depois, tem os combos, né? Só o código mais o robô. Só o código mais os dez robôs. Aí, só o código pra você que quer usar só o código. Então, aquelas pessoas que não querem usar o robô, elas estão assinando somente o código, tá? Por isso que eu tenho que considerar mil, dois mil pontos, trinta, sessenta, noventa, cem pontos, tá bom, pessoal? Porque a pessoa entrou e aí continuou carregando o trade, tá? E tem aquele código que está disponível pra vocês fazerem os testes até dia 31 de agosto. Esse código tá válido ainda. Então, quem quiser, entra aqui no site e faz o download. Tá, pessoal? Faz o download aí. Tá valendo ainda. É só clicar aqui, ó. Conheça primeiro, né? Depois você vai entrar na página de teste, vai se cadastrar, tá? Vai colocar seus dados aqui bonitinho e vai baixar o código. Tranquilão, tá bom? Aproveita. Tem uma semana aí pra você ainda. Hoje é terça-feira. Vai até dia 31. 31 é terça também. Então, tem aí mais alguns dias pra você fazer os seus trades e testar o código, tá? A gente já tá divulgando isso faz tempo aqui pra que as pessoas testem desde o começo, né? Mas quem não conseguiu pegar, não deu tempo, ok, né? Fazer o quê? Beleza. Pega mais essa semaninha aí. Pessoal, sábado. Recadinho pra vocês. Sábado, a gente começa a turma de imersão em análise gráfica, análise técnica, tá? Vai acontecer sábado, domingo, segunda e terça-feira. Tá bom? Então, tá aqui pra vocês. Quem ainda quiser fazer inscrição, dá tempo ainda. Deixa eu só mudar aqui a página para ficar mais legalzinha. Olha ali, tá pronto, tá? Ainda dá tempo de fazer inscrição. Últimas vagas pra vocês. E amanhã eu vou soltar um post. Então, essa é a novidade de hoje aqui. Eu vou soltar um post lá no Instagram. Então, você que ainda não tá seguindo o perfil do canal lá no Instagram, entra na descrição do vídeo aqui. Tem lá o perfil, segue lá. Amanhã eu vou soltar um post no Instagram e eu vou sortear uma bolsa de estudo para essa turma, que vai acontecer dia 28, 29, 30 e 31 de agosto, tá? Nós começamos no sábado e terminamos na terça-feira à noite. Então, vai ser um intensivão aí. 24 horas estudando juntos, tá? Pra que vocês possam entender da análise técnica, análise gráfica e fazerem seus trades e pegarem movimentos como este de Semig, como aquele de Embraer que a gente tá falando tanto, tá? Cadê a Embraer aqui? Tirei do gráfico. Embraer. Bom, ó. Pra vocês entenderem por que que vai fazer esse movimento aqui. Então, a gente vai no treinamento mostrar pra vocês todas as questões de padrões, figuras, né? Rompimentos. Tem bastante coisa pra vocês entenderem lá e aí conseguirem formar a opinião de vocês, serem independentes para tomar suas decisões quanto aos trades, tá bom? A gente vai falar do básico que funciona, pessoal. As figuras, os padrões, o mercado só vai pra três lados, não vai pra mais lado nenhum. Nós vamos comentar isso lá no treinamento também. Tá? Vamos falar um pouquinho de psicologia do candle, o que cada candle quer dizer. Então, tem uma informação contida num candle. Então, a pessoa que sai operando aí no dois minutos, três minutos, às vezes não tá olhando o contexto maior. Então, tudo isso a gente vai comentar lá dentro do treinamento. Quem já tá inscrito, se prepara, né? Nós vamos começar sábado às 14 horas em ponto. Vambora até terça-feira juntos aí, tá bom? E você que ainda não se inscreveu, aproveita e faz inscrição. Mas, amanhã, eu vou soltar o post aqui e vou sortear uma vaga, uma única vaga para esse treinamento. Talvez o sorteio seja na quinta ou na sexta de manhã. Eu divulgo também pra vocês aqui, tá bom? Pessoal, então, fechamento muito rápido, muito tranquilo. Por quê? Não tivemos muitas operações, né? Operações só aconteceram duas no dia, uma no índice e uma no dólar. Deixa eu aproveitar aqui. Até o pessoal pediu esses dias, eu não tenho feito. Até foi uma falta minha aqui. Eu vou até corrigir isso aqui agora. Deixa eu pegar o 2MV também. A gente tava usando, né? Parei de olhar ele aqui. Mas, ó. Pelo 2MV, pessoal, ontem... Vamos olhar um pouquinho o índice pelo 2MV. A gente sabe que é respeitando as médias de 21 e 72, né? E utilizando o 25R também no índice, né? Então, vamos lá. Durante a parte da manhã aqui, nada a se fazer. Por quê? Entre as médias, né? Enroscado, nada. Então, onde é que foi o trade aqui, ó? Foi depois dessa virada pra baixo. A hora que é 21... Aqui a 9 já tinha cruzado pra baixo, né? Então, olhou pra cá. Entrou na operação. O MACD tava dando condição. Olha lá. Então, aqui, ó. Nós temos 400 pontos, tá? Aí, depois ele ficou enroscado. O MACD não tava dando condição nenhuma. Não fez mais nada no dia, tá bom? Ontem nada... Não aconteceu mais nada. E hoje? Quanto é que foi? Hoje foi um trade lindo. Pra quem usou o sistema, a entrada foi onde, ó? Espera abrir. Lembra que eu falo? Espera abrir. Já tava vindo no movimento anterior. Entrou força compradora. O MACD dando condição. Os boxes 1 e 2 aqui, né? Verdinhos aqui. É tudo gap, tá, pessoal? Essa região é região de gap. Então, aqui não tem nada a se fazer. Fez o primeiro, fez o segundo. Marcou a máxima desse candle. Aí, você vai entrar. E onde você vai colocar o stop? Aí que tá a questão, né? Onde coloca o stop? Tem que colocar o stop na mínima do primeiro box. Tá? Por quê? O primeiro movimento do dia vai fazer lá em cima só. Né? Que eu falo de topos e fundos, né? Então, marcou aqui. Conduz o trade. Então, a cada três boxes, você vai levantando um. Vai levantando um. E assim foi. Se você fez isso bonitinho hoje, você conseguiu entrar na operação e garantiu 2 mil pontos. Olha lá. 2 mil pontos com certa tranquilidade, hein, pessoal? Com certa tranquilidade. Porque ele não teve nenhum fechamento abaixo da média de 9. A não ser aqui, ó. Aqui que ele fechou a média de 9. Aqui, nesse aqui, fechou abaixo da média de 9. Tá? Então, foi praticamente o dia inteiro. Olha só. 3 horas e 50 minutos, você conduzindo o trade. Tem gente que não tem esse perfil. Tem gente que pega menos. Talvez entrou uma vez, depois saiu e entrou de novo. Ok também. Tá? Mas o sistema sinalizou e foi embora, né? Daria uma outra entrada aqui? Daria. Por quê? Porque ele recuou na média. Ele fez um box. Aqui ele está verde, a regra de coloração. Mas ele é negativo, tá, pessoal? Por quê? Porque ele é de correção. Olha só. Quando ele fez o outro box engolfando lá. Olha lá. Praticamente engolfando, né? Ó. Superou a máxima. Marca o segundo de novo. Mesma coisa, ó. Marca o segundo de novo e joga para cima. Olha lá. Mais 700 pontos. E o top está onde? Aqui embaixo. O top está na mínima, né? Sempre nesse fundo aqui, ó. Tá? E vai embora. Foi tocando o trade. Quem segurou, ó. Conseguiu segurar. Ou pegou aqui, ou fechou lá no leirão, ó. Oito centinhos. Tá? Então, olha que bonito hoje o dia pelo sistema 2MV. Muito legal. Vamos ver o dólar? Como é que foi? Ontem e hoje? O dólar ontem, ele até sinalizou uma venda, tá? Porque, ó. Fez o primeiro, fez o segundo. Você teria vendido nesse ponto. Deu o quê? Nove pontos? Dez pontos. Quem conseguiu pegar, beleza. E depois? Não deu mais nada. Quem colocou o stop aqui em cima foi estopado, tá? Porque foi o primeiro box do dia, né? E depois ele não fez mais o movimento. Ele reverteu. Aí aqui não daria nenhum tipo de trade. Por quê? Entre as médias, né? A gente sabe que não faz mais nada. E hoje foi também um trade lindo. Um único trade do dia. Abre o mercado. Espera fazer o segundo box. Perdeu a mínima do segundo box. Vai embora. Abre a operação. Coloca o stop na mínima, aqui em cima, né? Na máxima, quer dizer. No topinho. E vai embora, ó. E aí foi mais de 100 pontos, hein? Vamos ver? Vamos ver se deu mais de 100. Acho que não chegou porque pensou esse box aqui, ó. Olha lá. 100 pontos, cara. Quem saiu no leilão ganhou 100. 100 pontos, uma única operação no dia. Nenhum fechamento acima da média de 9. Ele só beliscou lá no repique, né? Mas você está conduzindo. Se você está conduzindo pela 1, 2, 3 box, ó. Ele não pegou teu stop e foi embora. A hora que ele perdeu aqui, aí sim você traz o stop pra cá, né? No terceiro você trouxe aqui, ó. Tá? E foi conduzindo. Galera, show, show, show. Quando entra a tendência, o mercado vai andar e a gente vai conseguir andar com esse código, com esses dois sistemas. Tá? Vamos ver o preço de fechamento de reversão? O que ele sinalizou? Vamos ver. Ah, o dólar é 18. Olha só o dólar, ó. Ele nem sinalizou porque o sinal foi ontem, né? Ele chegou a abrir uma operação de compra ontem, que finalizou durante o dia e depois ele não chegou a abrir. Por quê? O estocástico a gente já tinha perdido, ó. Já tinha perdido a região lá da cima de 80. Mas, graficamente, quem conseguiu pegar, ó, também conseguiu mais 100 pontos. Tá? Ele está aqui nessa aba, está com compra e venda juntos, né? Então, ele deu a compra aqui ontem, fechou aqui. E depois não deu a venda, apesar de ter formado aqui, ó. Mas o estocástico não estava acima de 80. Então, nesse momento, já estava aqui embaixo. Aí, ele continuou a queda. Tá? E vamos ver o índice. O índice deu o sinal ontem, né? De compra. Olha só. Ele deu o sinal de compra ontem, no fim da tarde. E aí, jogou lá para cima. Olha aqui, ó. Foi embora, ó. Já deu o sinal de venda aqui para fechar. Por quê? Porque agora o estocástico chegou lá na região de acima de 80. Então, aqui ele já fechou a operação. Mas, né? Quem conduz, vai embora, 2 mil pontos. E por que ele sinalizou aqui a venda? Por quê? Graficamente, então, neste ponto, ele fez o sinal de venda. Por quê? Graficamente, ele fez a máxima, maior que as duas últimas, e o fechamento, menor que o fechamento anterior. Além disso, o estocástico estava acima de 80. Então, ele sinaliza a venda. Mas você vai vender, pessoal? Não, você não vai vender. Por quê? Porque nós já entramos numa tendência de alta. Em tendência de alta, nós procuramos compras. Em tendência de queda, nós procuramos vendas. Tá? Então, sempre nós vamos procurar um recuo dentro de uma tendência de alta para fazermos compra. Ok? Então, esse sinal aqui de venda, não, a gente tem que ignorar. Tá? Olha a tendência como está forte. As médias de 9 e 21 parecem duas linhas retas. Então, não tem como fazer venda aqui. Em dia que o mercado está de lado, e aí o preço fica dentro de um range, aí sim você consegue operar de forma mais lateral. Vamos pegar um dia aqui. Ó, né? Dias mais laterais, você consegue operar. Então, aqui, ó. Compra aqui, vende aqui, vende aqui, recompra aqui. Dias laterais, tá? Dias direcionais, não. Dia direcional, a gente procura a tendência. Por isso que a gente apresenta os dois tipos de sistema, tá? Para que você encontre aí aquilo que é melhor para você. Na dúvida, na dúvida, você vai fazer sempre o seguinte. Aumenta o tempo gráfico. Nunca diminua o tempo gráfico. Na dúvida, aumenta. Olha aqui, ó. Sexta-feira, ó. Dia meio lateral, tentando querer subir. Olha aí, ó. Rompeu. Olha lá, comprou. Estocasco vai funcionar muito bem. Tá? Olha aqui, ó. Também, ó. Comprou. Olha só. Na quinta, né? Quinta-feira, ó. Ele abriu, fez um fundo. Olha só. Tá? Beleza? Aqui ele deu sinal para vender aqui, né? Essa compra foi vendida no outro dia só. Tá bom? Mas aqui você não ia vender aqui, né? Você já ia vender lá em cima. Tá? Então, observem bem. Conheçam bem o sistema. Façam os testes. Peguem esse material aqui, pessoal. Esse preço de fechamento de reversão. E volta lá. Várias, vários meses atrás. Vai pegando. Todas as vezes que ele apresenta um sinal de compra. Anota numa planilha. Façam isso. Eu fiz isso com vários meses. Vários. De 5R até 50R. Tá? Fui fazendo e fui planilhando. Então, até tem um vídeo aqui que eu mostro para vocês. Os percentuais de acerto. Desse sistema de preços de fechamento de reversão. Inclusive, usando o candle de minutos. Tá? Então, até apresenta 60 minutos. Ele apresenta um bom resultado. E o dólar foi o que mais apresentou resultado legal. Tá? E algumas ações também. Dá uma olhada aí. Tem vídeo aqui. Vamos ver se eu deixo o card aqui para vocês olharem. Tá? Beleza? Então, tá bom, pessoal. Aí, ó. Fizemos os três sistemas. Vamos ver o dólar no dia de ouro. Ontem nós já vimos, né? Ontem e hoje. E o índice. O 35R. Ontem e hoje. Tá? Não sinalizou. Só foi sinalizar no fim da tarde. E foi embora. Então, o que eu recomendei para vocês naqueles vídeos, quando eu fiz? Eu sempre falei para vocês assim, ó. Separem abas diferentes. Né? O que é uma aba? Você vai abrir uma aba aqui embaixo. Nessa região de baixo aqui do seu Profit. Você consegue abrir abas separadas. E aí, em cada aba, você insere um código diferente. Tá? Você vai inserir, ó. Ao invés de compra e venda, que eu estou usando aqui. Você cria um para compra. Um para venda. E aí, você insere um em cada aba. O dia que o mercado está com tendência de alta. Você vai só trabalhar com um de compra. O dia que o mercado está com tendência de baixa, você vai trabalhar com um de venda. Tá? Beleza? Esse é o detalhezinho do preço de fechamento e reversão. Tá bom, pessoal? E na dúvida, sempre aumente o número de R's. Nunca diminua. Tá bom? Porque quando você diminui, ele dá muito falsa entrada. Até pega algumas operações. Por exemplo, hoje pegou aqui, ó. 400 pontos. 300. Só que você vai fazer um número maior de operações, né? E aí, não tem tanta força. Eu prefiro sempre pegar movimentos maiores, com mais força. Uma operação só, né? No dia. Às vezes, duas, no máximo. Como hoje, por exemplo, né? Uma no índice, uma no dólar e foi embora. Tranquilo. Olha lá. O índice na sexta-feira, ó. 50R, ó. 50R, 2.000 pontos. Ora na quinta. 50R, 2.000 pontos. Quase 3.000 pontos. 50R, hein, pessoal? Ah, o stop fica longo. O stop fica longo. Fica. Fica longo, né? Só que você vai colocar a sua entrada aqui. E o teu stop aqui. Onde é que ele chegou? Quão perto do seu stop ele chegou? Em nenhum momento ele chegou perto do seu stop. Tá? Então, esse longo é proteção também, né? Então, ó. Era um stop de 540 pontos. E o máximo que ele veio aqui perto do stop foi 90. Tá bom? Então, não tem porquê você achar que o stop é muito longo quando a gente trabalha com tempos maiores, tá, pessoal? Com gráficos maiores. Ele é mais protegido. Porque a hora que vem o movimento... Olha aqui, por exemplo. Ó. A hora que o movimento entra, ele já vai andar. O máximo que ele chegou aqui perto do seu stop, ó. Foi 356 pontos. E o stop era de 550. Se na média nós estamos com um stop de 400, ele não vai pegar, tá? Faz esse teste. Faz esse teste. Começa a olhar tempos maiores, gráficos maiores. Você vai sair do ruído. Você vai sair do barulho. E vai conseguir operações muito mais assertivas, né? Muito mais direcionais. Tá? Eu tenho muita convicção disso, mas não acredite em mim, não. Faz o teste aí. Coloca no seu Excelzinho, tá? Põe lá, cria um Excel e vai montando as operações que deram certo, que deram errado. Vocês vão ver que a longo prazo, a longo prazo, o sistema é vencedor. Tá bom? Beleza? Vamos ver se amanhã nós fazemos pílula de mercado cedo ao vivo, tá? Quero ver se eu faço com vocês. E amanhã eu coloco o post no Instagram pra gente poder fazer o sorteio na quinta-feira, tá? Daí eu vou montar as regras direitinho aqui e eu aviso todo mundo. Tá legal? Mas se você ainda não segue o perfil no Instagram, já é hora de começar a seguir. Beleza, pessoal? Grande abraço, então. Amanhã a gente se fala. Que fiquem todos bem. Ótimo fimzinho aí de dia pra todo mundo. E vamos nós. Até amanhã. E vamos nós.